E aí seu jogador nostálgico, vocês tão bem? Eu tô bem também. Graças a Deus pai! Se tem um console que vocês gostam de me ouvir falar aqui no canal, com certeza é o Play 2. Adoro! O famoso Play 2 da garotada que mora no coração de todo mundo aí. Independente se você jogou na época ou hoje em dia, o console brilha até hoje. E pensando nisso, nós vamos ver hoje games do Play 2 que você jogou até riscar o DVD. O DVD original ou pirata, mas você jogou, debulhou o jogo. Beleza? Vamos dar uma olhada, me segue no meu Instagram que é só pra fitas. Eu agradeço de coração. E vamos ver o primeiro game! Já vou começar o vídeo tirando o óbvio da reta. Falando já de cara e dos melhores jogos do Play 2 e talvez até para muitos o melhor God of War, o God of War 2. Onde a gente controla o carecão mais brabo do mundo dos games, procurando vingança por ser traído pelos deuses, o Kratos. Atenas! Que foi essa? Ah, Guzang, mas por que o 2 e não o primeiro? Pra ser sincero, o 1 também é um jogo muito bom e bastante rejogável. Mas o 2 pega tudo que o 1 fez de melhor e melhora. A história é bem legal, os cenários são muito bons, os gráficos pra época muito da hora. Fora as lutas do game que continuavam épicas. Mas depois de você rejogar o jogo pela décima quarta vez, já sabia de cor quais botões apertaram os kicktime events. Mas sempre achava do mesmo jeito. Fora as armas do game que sempre deixavam ele com ar de novo. Com você podendo jogar uma jogada inteira usando uma arma diferente. Ou alguma skin, roupa bizarra que dá algum tipo de bônus. Ou palpar as coisas até o máximo. Enfim, risco o DVD. Se teve um jogo que definiu o gosto musical de muita gente crescendo na época do Play 2, foi o Guitar Hero 3. Eu fui um deles. No game a gente escolhe um personagem que faz parte de uma banda e toca um monte de música rock pauleira, véi. Só sonzeira no jogo. Tinha Slayer, Scorpion, Slipknot, Rage. E não eram só as bandas. Tinha a batalha de guitarra também contra o Tom Morello. Aquela música que até virou meme. E a batalha contra o Diabo. O jogo nem era longo. Se duvidar em uma tarde você zerava ele tranquilo. Mas era massa sempre voltar pro game pra tocar aquela música que você curtia. Um dos jogos mais rejogáveis de todos os tempos. Independente se você jogava esse game no controle e ficava com os dedos tudo duro. Ai, meu dedo tá doendo pra caralho, véi. Ou se você tinha mais grana e tinha uma guitarrinha. Eu sou rica! Você era viciado. Era o sonho de muita gente, né? Conseguir jogar True the Fire in Flames do Expert. Mas poucas pessoas conseguiram. Só os viciados. Igual os viciados no Assopra Vidas que deixam o like. Ajuda no gostei, galera. Ajuda muito mesmo. Agradeço de coração e vamos pro próximo game. Acho que um dos jogos de animes mais conhecidos pela galera aqui do Brasil é o Dragon Ball. Quem que não se lembra de correr pra frente da TV pra assistir o episódio do dia da TV Globinho. Vigeta! Olha bem! Que provavelmente já tava repetindo pela terceira vez, mas não dava pra perder nada. Horário sagrado. Amei. E pra alegria da garotada da época, a gente tinha um doce, senão o melhor jogo do Dragon Ball já feito pra jogar depois de assistir o episódio do dia. O Bundo Kaitenkais 3. No game a gente podia jogar a mesma história do anime. Contando com todas as sagas. Tipo a do Buu, a do Céu. E ainda tinha 150 personagens jogáveis pra você jogar no modo versus. Tinha conteúdo pra burro no jogo. Talvez dava pra ficar jogando ele até hoje, se duvidar. O que muita gente faz, na verdade, colocando mod no jogo pra fazer, tipo, sei lá, Jesus Cristo lutando. Imagine 150 candango no jogo. Hoje em dia, se um jogo de luta sair com 10, o pessoal já chora emocionado. Olha essa tela de seleção. O jogo era tão bom que dava pra jogar até nas telas de load, puxando espada, fazendo flexão. E esse tipo de coisa que os outros games do Dragon Ball também tinham. Foi difícil escolher um só, mas foi isso aí. Shadow of the Colossus é aquele estilo de game focado em te dar uma experiência muito única em sua primeira jogada. Com uma história bonita e lutas contra os colossus enormes se transformando em batalhas épicas e longas que você não esquece nunca. Com a música dando aquelas arrancadas épicas conforme você vai escalando o grandão e cutucando ele no ponto fraco. Mas talvez a gente se lembre tanto desse game devido ao fato de jogar ele quase que uma vez por semana. O que não era tarefa difícil, já que a jornada do Wonder pelas terras proibidas dura mais ou menos umas 5 horas. Talvez até menos se você rushar ou decorar o jogo. Mas ainda assim a gente jogava, o jogo rodava lá meio cagado no Play 2 com FPS baixo, fervia o videogame, mas era a coisa mais linda que existia. Assim como quem é lindo e fica até o final do vídeo. Vamos ver o finalzinho galera, bora, bora, vamos. Talvez o jogo mais rejogado da história do Play 2 seja Resident Evil 4. No game onde controlamos o nosso agente secreto favorito que todo mundo queria ter o cabelo igual na época. O zoava de emo. Precisamos resgatar a gritona da Ashley em uma vila europeia. Algo que na época só sabia quem tinha comprado a versão legendada ou quem tinha um primo que falava inglês e se contava. E o que torna esse jogo tão rejogável? A gameplay gostosinha. Tudo era muito bom, desde acertar um headshot que estourava a cabeça dos inimigos, até chutas ignorantes nos idosos da vila. Fora o fato de que zirar o jogo várias vezes em dificuldades maiores liberava armas especiais, tipo a Chicago, a PRL, a Hand Cannon, velho. Um dos jogos mais rejogáveis, se não o jogo que inclusive eu mais zirei na minha vida. E pra fechar galera, o jogo aí que quem não assistiu até o final comentou que faltou porque não prestou atenção. O jogo que mais queimou o canhão do Play 2, o monstro sagrado GTA San Andrés. E na verdade o certo é San Andrés. Temos que admitir os erros. Eu discordo. No jogo a gente controla o nosso grande protagonista da regatinha branca. O CJ temos como objetivo deixar o cara magnata nos negócios. Além de dominarmos Los Santos inteira com a nossa gangue, a Grove Street Families. Eu digo isso se você comprasse a versão normal e não uma das inúmeras versões moldadas do jogo, tipo GTA Dragon Ball. Que enganou muita gente, ou GTA Hill, ou GTA Tropa de Elite. Mas o legal é que independente da versão zoada que você tinha, provavelmente você ia se divertir de alguma forma. Com certeza todo mundo tinha aquele amigo que jogava GTA e nunca tinha sequer encostado em nenhuma missão do jogo. Só pegava o jogo pra dar aquele rolê de moto, aquela zoada, matar umas véias. Não preciso nem falar que GTA San Andrés continua muito ativo e falado até hoje. Não tenho nem o que falar. Eu já falei, na verdade. E aí galera, vocês lembram de outros games do Play 2 que você zerou? Que você riscou, zerou? É? Jogou até riscar o DVD? Comenta aí, beleza? Obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final. Vocês são demais mesmo. Um grande abraço do Guzang. Tamo junto e até a próxima.